E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar GTA Chinatown Wars, a versão de DS lançada em 2009, tá? Eu sei que existe uma versão de PSP, se vocês têm interesse em ver essa versão aqui no canal, coloquem logo abaixo aí nos comentários que eu posso trazer também. Então, vamos lá que eu vou experimentar porque realmente eu não conheço. Nessa época eu joguei muito até o GTA San Andreas, mas eu jogava só por brincadeira. Posteriormente a Senhora P me mostrou o GTA V, inclusive ela zerou e eu ainda não. Mas eu achei bem interessante, fiquei com vontade de jogar os outros GTAs também. Então vamos dar uma olhada nesse aqui. Eu vou estar dando uma cortada nesses diálogos, tá? Pra não deixar o jogo muito extenso. Eu não vou nem me focar muito no modo história, só quero ver mais a jogabilidade pra gente poder brincar aqui um pouquinho. Tá chegando um carro ali? Deve ser eu? Não, na verdade parece um carro da polícia. Cara, lembremos que estamos falando do Nintendo DS, tá? Então a gente tem que pensar que os gráficos eram meio limitados pra época. Basicamente eu vou fazer um resumo pra vocês do que eu vi que aconteceu até agora. O cara desceu do avião, o cara foi baleado no confronto com a polícia e aí entrou nessa telinha. E agora eu tô esperando pra ver como que vai ser. Bom, eu vou fazer um resumão aqui do que aconteceu. O que parece que é o nosso personagem, ele tava caindo, ele foi baleado, tava num carro, o carro tá caindo aqui no lugar e tá mandando eu bater no touch aqui pra quebrar o vidro. E foi o que a gente fez, a gente conseguiu sair aqui do mar, é isso? Pra onde que eu tenho que ir agora? Se eu pressionar X, ele nada reto. X não, é B. Ele nada reto e o de pad é o que eu uso pra mostrar só a direção. Tudo bem, como que eu subo? Tem que ver como que eu subo, deve ser aquele ponto amarelo ali, vamos seguindo ele então. Deve ser tipo uma parte mais baixa. Ó, pelo visto eu fui baleado na cabeça, mas foi de raspão. Então, por isso que o personagem tá vivo. Deixa eu puxar o mouse pra cá, ele é o equivalente ao touch, tá? Tá falando pra eu pegar um carro. Tá aqui, isso daqui me lembra muito os GTAs de Play 1. Tá, como que eu pego o carro é o X. Cara, lembra muito o GTA de Play 1. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer uma ligação direta, é isso? É, é isso mesmo. Aí eu tenho que girar. Gira pra cá, gira pra lá. Pronto, ele tá te ensinando a fazer uma ligação direta num carro, tá? Inclusive. Eu confesso que eu não gosto muito desse esquema de... Esse modo pra dirigir não, tá? Cara, é muito cara de Playstation 1, bicho. Ó a polícia passando ali que nem uma doida, mas não veio atrás de mim, então tá tudo bem. Passei entre os... Caramba, o meu carrinho conseguiu derrubar um caminhão, hein? Então vamos virar aqui. Engraçado é que eu atropelo as pessoas e elas não morrem, diferente dos outros GTAs. Tá, é aqui que eu tenho que entrar? Como que dá ré no carro? Tá, Y dá ré no veículo. Eu acho que eu não tenho que estar no veículo, né? Talvez seja isso. Vamos deixar meu carrinho aqui. Ah, eu posso andar só com o de pad também. Entrei na casinha? O que ele vai fazer? Vai ter mais um textinho? Mais alguma coisa rolando? Tá, ele tá conversando com o cara aqui, perguntando o que aconteceu. Eu vou cortar sobre isso também, tá? Ok, tô na rua de novo. Não prestei atenção no que eu tenho que fazer na minha história, mas vamos lá. Vou pegar... Eu posso pegar o do carro? Ou eu preciso pegar obrigatoriamente esse carro? Vamos pegar esse daqui. Ih, travou ali. Eu queria pegar uma moto. Sim, ele pode pôr o cara pra fora do carro. Caramba, o cara tá atirando em mim. O que que acontece se eu apertar isso aqui? Eu não entendi o que que isso faz, mas tudo bem. Será que é tipo uma rádio? Eu vou aumentar o meu som aqui porque eu não tô ouvindo. Talvez seja rádio. Ah, é isso mesmo. Isso daqui é tipo uma rádio. Posso mudar por aqui ou clicando ali. Posso mudar o estilo de câmera também por aqui. Ativar ou desativar pra seguir as coisas. Aqui é o tipo de arma que eu tenho. Infelizmente, por enquanto, eu só tenho a mão pra bater. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Dá uma rézinha, então. Caramba, eu tô causando uma baita de uma confusão aqui, hein. Acho que é aqui que eu tenho que entrar. Pronto. Cheguei onde eu precisava. Aí tem um jornalzinho aqui. Vai ter mais uma animação? Ah, isso não é um jornal, não. É a lateral de um prédio. É tipo uma fachada. Pelo visto, eu vou ter que entrar aqui também. Tá, salvou pra minha missão. Eu recebi uma... Um e-mail? É, eu recebi um e-mail. Ah, basicamente é um cara falando que quer conversar comigo. Deve ser alguma missão. Quer alguma coisa de serviço. Enfim. Vamos ver aqui o que eu faço. Vou descer do carro. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Entrei, entrei na casa. Será que isso é a minha casa? Tem um notebook aqui com umas peras meio estranhas. Falou pra eu tocar na janela. Se eu quiser abrir alguma coisa... Parece um... Não é uma janela, é um quadro. É, como se fosse um quadro. Tem fotos aqui. Enfim, não entendi qual é desse quadro. Sentar no sofá. O que acontece se sentar no sofá? Ah, é pra salvar? Então, em vez de você salvar deitando na cama, você salva ficando sentadinho no sofá. Vamos ao computador. Parece um MacBook paraguaio. Tenho como sincronizar o status. Eu acho que ele vai procurar algum outro DS. Não vou fazer isso nessa situação. Como que eu saio daqui? Log off. Essa janela, ele não abre. Então, eu vou embora mesmo. Sai na portinha. Será que eu consigo deixar algum veículo aqui na minha garagem? Isso daqui tá com um cara que é minha casa. Dá. Dá pra deixar um veículo aqui, sim. Beleza, agora eu tenho um veículo guardado aqui em casa. Fala que eu posso usar o B pra correr. Então, vamos lá, vamos lá. Pra onde que eu tenho que ir? Tem um K aqui. Como que eu bato nas pessoas? Caramba, eu fui atropelado, bicho. Como que eu bato? Tá. Então, B.A. O meu A bate. Eu vou entrar aqui. Eu quero depois tentar bater em alguém pra ver como que vai ficar. Apareceu um outro cara aqui, meu que, não sei o que. Eu vou cortando todos esses textos, tá? Eu sei que isso daqui vai prejudicar muito pra gente entender a história. Mas o que eu quero saber é o tipo de jogabilidade, essas coisas. Inclusive, se você já zerou, coloca aí nos comentários. Tá, tá falando de eu pegar esse carro. Ó, eu quero achar alguém pra eu dar uma surra. Ó, tem um cara aqui. Cara, ele luta tipo como se fosse arte marcial. O cara não dropou nada, velho. Vou derrubar o cara desse carro. Tem dois, hein? Tá, peguei uma arma. E eu fui... Cara, ele me sentou o tiro, hein, bicho. Pelo menos agora a gente sabe o que acontece. Vem uma ambulância e te pega, como em todo GTA. Será que ele vai pegar dinheiro meu por ter me curado? Eu não tenho dinheiro. Inclusive, eu tenho uma arma agora, hein. Pelo menos agora eu tenho uma arma. Ele pausa o jogo quando você tá selecionando. Ah, eu tô... Eu tô armado e o povo sai correndo. Ih, a polícia. Eu peguei um cacetete também. Ih, a polícia me batendo, rapaz? Me batendo não, né? Atirando em mim. Vai, pega o carro da polícia. Sai correndo. Como que eu faço pra desviar da polícia? Tem até helicóptero aqui. Tô numa perseguição. Ai, meu Deus. Como que se foge da polícia nesse GTA? Eu não sei pra onde que eu tenho que correr. Não para de aparecer polícia. Ih, rapaz. Eu caí, hein. Dá ré, dá ré, dá ré. Será que vai explodir esse carro? Tá. Ainda tô fugindo. Acho que ali era um cara de moto. Ih, desce, 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 desce. Desce e pega outro veículo. Tá, roubei outro carro da polícia. Eu tô fazendo caos na cidade, bicho. Esse jogo basicamente não vai ser nem pra mostrar o game. Vai ser eu tocando o terror na terra. Meu Deus, eu nem pisco. Próximo do quê? Próximo de fugir deles? Será que é isso? Será que eu consigo ir por aqui? Isso daqui parece um trilho de trem. Um carro da polícia a menos. Sai, policial. Cara, eu acho que eu vou fugir. Eu acho que falta pouco pra eu fugir. Mas eu precisava trocar esse carro, velho. Agora que eu vi, tem uma cerca aqui. Por ele não ser um 3Dzinho bem feito, você se confunde um pouco. Não tá piscando, então a polícia tá atrás ainda. Sai correndo, sai correndo. Eu vou pegar um caminhão. Vamos ver que caminhão, se alguém... Como que funciona, né? Ih, atropelei um cara. Toca umas musiquinhas estranhas. Ah, é uma moto, velho. Eu queria pegar uma moto. Mas não dá pra pegar agora com a polícia ali, não. Cara, o caminhão é muito lento, bicho. Cara, GTA, eu sempre gostei de jogar mais por isso, sabe? Mais pela zoeira. A Senhora Pei começou a jogar mais no modo zerar. E, diga-se de passagem, é bem divertido, viu? Ih, mais polícia. Mais civil. Desce desse carro, olha. Ah, agora eu consegui dinheiro. Ah, agora eu tô sanguinário. A câmera dele é meio zoadinha, viu? Volta aqui, corre não. Ah, você pode pular o carro. Corre, 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 corre. Ah, não vou conseguir alcançar esse cara. Só se ele parar de correr. Tá falando pra entrar aqui? Ah, eu posso sacar dinheiro, é isso? O que que eu faço com esse dinheiro que eu saquei? Ah, é uma raspadinha. Você risca e... Como funciona? Eu achei que eu tinha sacado dinheiro, mas não. Pelo visto, eu não ganhei nada. É uma pena. Eu não ganhei, sim, ganhei o dinheiro que eu gastei, basicamente, né? E esse outro aqui? Essa loto, é uma loto fácil? Vamos raspar ela também. Eu acho que eles colocaram isso daqui só pra você poder usar mais o... O tote. É um motivo pra você usar o tote e ser um diferencial. No PSP, como será que funciona, hein? Basicamente, eu fiquei com o mesmo dinheiro que eu tinha. Vamos embora. Ele tem até uns desenhos ali que lembram muito do PayPal. Ah, ninguém quer brigar comigo? Ih, rapaz, estão atirando, hein? Ah, então vou pegar o policial. Porque o policial não vai correr. Peguei a arma dele. Tá aí, caiu. Fui preso. Ele me parou e me prendeu. Cara, mas foi realzinho até. Eu não conheço muito de GTA. Eu sei que você pode fazer algumas missões. Eu sei que por aqui... Deixa eu ver se eu perdi todas as minhas armas. Meu dinheiro, eu perdi tudo. Perdi todas as minhas armas também, agora que eu fui preso. Então, pelo visto, é preferível você morrer do que você ser preso. Mas, basicamente, o que acontece é isso. Ele tem uma pegada que me lembra muito do PlayStation 1, que era a forma que você olhava para os carros e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo roubar esse carro aqui de volta. Eu consigo escolher no mapa para onde eu quero ir? Consigo, olha. Ele coloca tipo um GPS. Não tem nenhum lugar pronto. Eu acho que eu tenho que ter alguma coisa já marcada. Deixa eu desligar essa rádio. Pronto. Ficou melhor para mim. Então, basicamente, é isso. Aí você vai fazendo suas missõezinhas. É um GTA que foi... Ele é um GTA bem capado, se você compensar para os dias de hoje, viu? Se fosse na época do Play 1, ia ser uma coisa bem inovadora. Mas, para hoje, é... É, só mais um joguinho. Opa. Vamos parar aqui, que aqui eu acho que é onde eu tenho que fazer minha missão. Vamos ver. Mas eu acho que foi daqui que eu saí. Eu vou conversar com esse cara de novo? Acho que ele vai me passar a missão tudo de novo. Inclusive, falar para eu pegar esse carro de novo e levar... Eu não sei na onde. Foi desse jeito que eu acabei com o jogo. Ah, agora ele está falando para eu ativar o GPS. Ele vai sincronizar com alguma coisa. Ah, aqui. Marquei minha casa. Eu acho que é só para ele me mostrar como ir até minha casa. Será que é isso? Então, isso aqui ainda é um tutorial. Beleza. Vamos dar mais hit. Ele vai aparecer ali para mim para eu seguir bonitinho. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, senta aquele like. Compartilha. Se inscreve, caso não seja inscrito. Não deixe de clicar no sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. E, claro, se você já jogou esse GTA, coloca a sua opinião quanto a ele e qual o seu GTA favorito. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço para todos vocês e... Falou! E agora eu vou tocar o terror aqui na Terra, né? Mas vamos lá. É o que eu faço de melhor no GTA. Eu jogo mais pela diversão do que pela missão. E aí Tchau! . . . . .